Música Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um café com luz esse espaço em que a gente tem a liberdade e a oportunidade de falar da nossa essencialidade da espiritualidade de uma forma mais informal, no bate-papo, tomando um café um cafezinho batendo um dedo de prosa, você está convidado virtualmente a estar conosco um sul com água, não importa mas vem com a gente para essa oportunidade nós vamos falar de um tema do Novo Testamento também abordado pelo Evangelho Segundo o Espiritismo que é a parábola do semeador para isso a gente está trazendo a contribuição bacana, gostosa do nosso querido amigo Niraldo Puccinelli Niraldo, obrigado por você estar aqui conosco Imagina, eu que agradeço Que bom Para quem, apresentando o Niraldo, para quem não conhece Niraldo é trabalhador do movimento espírita é palestrante e está também como diretor um dos diretores da nossa Federação Espírita Brasileira sediada aqui em Brasília Bom, mas vamos lá, Niraldo A gente tem aí uma, talvez, uma das parábolas mais a gente pode dizer famosas de Jesus É, ela é muito sugestiva porque é uma das pocas que Jesus explicou Então, ela é realmente importante e tem um fundamento uma essencialidade espetacular Será que ela é curtinha? Vamos compartilhar nesses minutinhos? Vamos abrir aqui, olha Pode ler A gente está usando muitas traduções são válidas a gente optou por essa aqui sem demérito a nenhuma outra que é o Novo Testamento da tradução do Haroldo Dutra Dias deixa eu ver se o pessoal está pegando bem bacana, faz uma propaganda que é sempre bom E aí, nós temos um texto ele tem em Marcos e em Lucas Vamos ficar com o texto de Mateus? Tudo bem Sem nenhum problema E Parábola do Semeador é o capítulo 13, versículo 3 Olha só que interessante Eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram Outra parte caiu sobre solo pedregoso onde não havia muita terra e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra Raiando o sol foi crestada e por não ter raiz, ressecou-se Outra parte caiu sobre espinheiros Os espinheiros subiram e a sufocaram Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto Uma cem, outra sessenta, outra trinta Quem tem ouvidos, ouça Está enigmático, será para nós O Cristo, de forma geral, não perdia a oportunidade não tinha nada gratuito Ele se utiliza de uma linguagem, de um símbolo Como é que a gente começa a se aproximar desse texto sem cometer nenhuma impropriedade que nos afaste da essência espiritual? Niraldo, ajuda a gente aí A primeira coisa a considerar é o que você, de uma certa forma, já disse Jesus teve uma passagem pela terra absolutamente profícua Nada que ele fez foi sem razão Tudo sempre tinha um ensinamento um exemplo, uma lição E antes de responder essa questão que você levantou nós precisamos primeiro entender porque Jesus falava por parábolas Essa parábola do semeador ela faz parte daquele conjunto de parábolas chamado do lago Ele sempre falava à beira do mar e entrava no barco Antes aqui no 13.1 ele fala que ele saindo de casa estava junto ao mar reunir, onde ele chegava reunia a multidão Exatamente E aí ele entrou no barco Ele entrou no barco E sentou Exatamente Essas são as parábolas conhecidas como parábolas do lago Lá do mar da Galileia Isso, no mar da Galileia Agora, por que ele falava por parábolas? No começo, Jesus falou a respeito principalmente no sermão da montanha observa que ali não tem parábola Ele falou de uma forma mais direta diretiva explicando, orientando, recomendando E depois ele percebeu Inclusive pela própria essência da parábola que aquele povo se enquadrava naquele primeiro do pessoal que caiu que a semente caiu no meio do caminho Então ele adotou essa metodologia essa pedagogia através da parábola porque era fundamental que nessa passagem dele pela terra toda a mensagem devesse ser dada Então ele usou a parábola porque à medida que as pessoas a humanidade vai evoluindo melhor vai compreendendo os seus ensinamentos profundos Então esse é o significado A razão por que Jesus adotou E mais à frente esse recurso das parábolas Quem tem ouvido Sim, tem a parte que ele explica a parábola Agora o interessante é que essa parábola essencialmente ela trata do processo evolutivo Quer dizer quando Jesus fala Ele primeiro foi lá no sermão da montanha Ele falava Vós sois o sal da terra Induzia Bem-aventurados os mansos Bem-aventurados os humildes os pacificadores Aquela coisa toda É uma coisa bem direta Agora a parábola normalmente é uma associação com alguma coisa do dia a dia para você tornar a compreensão daquilo mais fácil Então nesse aspecto Jesus mostrou como é que funciona Ele começou a falar sobre o funcionamento do reino dos céus É o conceito do logos a palavra mas é a palavra que está relacionada com algum conhecimento sublime para os iniciados por isso que ele explicou para os os seus discípulos ele disse olha porque eles perguntaram para ele por que que é que o que que você fala por parábola fala por parábola né Elis porque a eles não é permitido conhecer e a vocês é permitido conhecer o do grego né o tá mistéria ou seja os mistérios segredos do reino dos céus que as pessoas acham que está ali está coláquia e tal não está dentro de nós isso permitido era em função da capacidade da capacidade claro é nesse sentido que era né até a primeira vista isso pode parecer estranho quer dizer que Deus não permite que determinadas pessoas conheçam certas coisas não não é que não permite a pessoa pelo seu nível evolutivo pelas suas opções pelo uso do livre-arbítrio opta por fechar os ouvidos fechar os ouvidos fechar os olhos e não entender aquilo ou limitar a abordagem ou limitar a abordagem bom aí dentro dessa sua colocação eu sei que a gente ainda vai pegar mais foi muito rico você trazer esse contexto porque que não era gratuito ou seja o que se fez em três anos hein de apostolado direto pra gente entender a qualidade que a gente pode imprimir ao nosso tempo e você faz uma referência ao trabalho da divulgação é claro que não tem só uma interpretação dessa parábola mas Jesus fala e a gente já pode não sei se você concorda que quando ele usa o termo da agricultura ele está se dirigindo a um povo que era realmente muito trabalhador até tinha uma valorização dentro da cultura hebraica do trabalho muito grande e a agricultura era muito forte não a agricultura como era hoje e ele fala pra aqueles corações que estão habituados a esse processo e aí quando ele fala que o semeador saiu a semear tem gente que fala ele está falando de Deus sim mas talvez ele esteja falando também dele como aquele que semeia aquele que traz a palavra aquele que vai difundir ou de qualquer um que faça isso fala dele mas fala pra gente fala pra gente o semeador todo aquele que está divulgando a palavra é o semeador que saiu a semear então o semeador é o próprio Cristo como exemplo não de um pai porque ele representa o pai na terra e aí ele mostra um soberano que não é aquele soberano que manda fazer então ele sempre mostra o exemplo do soberano esse pai que está atuando sempre que é diferente da noção do poderoso da época o pai seria aquele que é o portador do logos é aquele que tem o logos que tem a palavra que tem o segredo e o semeador é aquele que vai interpretar o logos e distribuir então a semente já que a semente é a palavra é a palavra aí a palavra na acepção maior deu conhecimento orientação divina os segredos do reino dos céus que Jesus se refere aqui e que pela nossa ação podem se multiplicar continua aí então nós já falamos do semeador bom então vamos entrar um pouquinho mais na essência da parábola no significado dela ora ele mostra ali quatro situações diferentes a parábola mostra mas mais tarde nós vamos ver que isso pode ser estendido para seis situações a primeira delas é o seguinte o semeador naquela época nós não tínhamos os recursos tecnológicos que temos hoje com as máquinas com os recursos em relação ao preparo do terreno exatamente a coisa era feita tudo manualmente com arado tudo lá então com carroças eles botavam as sementes nas carroças e aquilo ia caindo pelas beiradas essa semente é que as aves vinham e comiam bem o que que significa isso ele se refere quer dizer como já dissemos no início isso significa simbolicamente parabolicamente significa o processo evolutivo e como as pessoas nos diferentes níveis absorvem a palavra os segredos compreendem intronizam e vivenciam faz aquele mergulho no Cristo ao encontro do Cristo interno o próprio Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós então a parábola significa esse processo como que em cada nível cada etapa as pessoas os espíritos em processo evolutivo recebem essa palavra então essa que cai se refere àqueles indivíduos que ainda estão totalmente atolados na matéria é um terreno muito inóspito é então nem recebem a palavra não tem condições de receber a palavra fica pouco tempo não não o pássaro vem e pega logo pega logo esse aí é o mal quer dizer o indivíduo recebeu aquilo mas interpreta aquilo como loucura como sonho como devaneio é o terreno refratário impermeável é aquele que caiu naquela semente que caiu à beira do caminho até ele chegar nos terrenos mais apropriados então esses indivíduos eles estão tão atolados na matéria que isso não significa absolutamente nada para eles reino de céus não significa nada então aquela palavra se perde representa o mal que vem e retira logo foi embora as aves do céu tem essa representação não que as aves do céu sejam más obviamente tomar cuidado com a interpretação literal é claro não pode significa que a ignorância vem e retira aquilo ali quer dizer o indivíduo nem chegou a cogitar de receber aquilo bom no estágio um pouco acima você tem um solo pedregoso que é um solo exatamente por estar em cima da pedra ele é raso então a semente cai ali e nasce quase que instantaneamente porque não tem raiz então ele rapidamente ele brota ele vai para cima buscando o fototropismo que a gente conhece ele vai em direção a luz então ele sai rápido mas como ele não tem raiz vem o sol e queima rapidamente aquela semente aquela planta porque não tem raiz então o que significa isso a comparação a analogia com o processo evolutivo são aqueles indivíduos que já caminharam um pouquinho recebem com alegria a palavra mas como não tem raiz não tem profundidade ante as dificuldades da vida as provações as dificuldades aí logo se escandaliza como diz o texto e afasta abandona o que que o que que nós podemos entender e aí né segundo alguns autores é que reside a grande maioria da humanidade poxa eu pensei que a gente estava um pouquinho perto do solo verde vamos fazer o seguinte mas a gente vai chegar lá é vamos fazer o seguinte vamos dar um um voto de confiança para nós mesmos achar que a gente já está um pouquinho na frente que a gente está um pouquinho acima da grande maioria da humanidade bom então veja o que que a gente nota isso a gente vê no dia a dia na luta na nossa vivência na casa espírita quanta gente chega você vê no começo de um semestre para os cursos quanta gente chega e dessas pessoas quantas pessoas ficam de todas essas aí você eu vou te cortar para a gente continuar no segundo bloco espera um pouquinho que o Niraldo vai continuar nessa mesma linha de raciocínio vamos tomar mais um cafezinho a gente volta já já não sai daí não meus amigos nós voltamos desse nosso pequeno intervalo desse nosso café com o Niraldo Puccinelli que está aqui falando a gente se bate papo sobre a parábola do semeador Niraldo deu aquela cortada por conta do nosso reloginho que nos pediu a disciplina do tempo mas você falava da interpretação daquela semente que caiu no solo pedregoso que não tinha profundidade não tinha onde as raízes crescerem e ancorarem foi daí que eu te cortei pega daí Niraldo eu dava um exemplo do nosso dia a dia na própria casa espírita quando você inicia um curso pode ser o sistematizado o Eádio do Evangelho qualquer um outro você começa aquele curso com as salas cheias chega no final do ano aquilo está um décimo do que estava por quê? exatamente essas pessoas que são são atraídas pela beleza da mensagem da palavra mas no dia a dia começa a encontrar as dificuldades se incomoda com o monitor que não está falando que gostaria de ouvir uma dificuldade aqui se sentiu vítima de falta de consideração ali reclama que está quente que tinha que ter um ventilador e aí vai se afastando por quê? que não tem raiz não tem profundidade isso a gente vê no dia a dia a gente chama isso é o fogo de palha? é o fogo de palha exatamente é aquele fogo que não dura muito não dura muito é aquele entusiasmo que vem forte mas ele não tem sustentação então ele esgota rapidamente e veja que segundo o pastorino é a maioria dos seres humanos se comporta dessa maneira eu estou querendo ser muito otimista perdendo um pouco do realismo sem ser pessimista mas vamos lá bom aí em seguida vem aquele outro tipo de solo lembrando bem que o solo aí simboliza o coração humano onde a semente deve ser acolhida o terceiro solo é aquele que caiu no meio dos espinheiros ele já tem uma uma profundidade maior já tem mais terreno já tem mais terreno acontece que isso se refere a parábola de Jesus se refere àqueles espíritos que ainda estão ligados à matéria e que gostam da palavra acham aquilo bom querem viver mas estão mais preocupados com as preocupações os cuidados do mundo a busca a ambição a busca por fortuna por posses essas coisas todas prestígio que representam na parábola quer dizer representam são representados na parábola pelos espinhos que vêm e abafam o que é mais comum você ouvir nesse tipo de pessoa é eu não tenho tempo agora eu vou deixar isso para quando eu estiver aposentado para isso é o que caracteriza esse tipo de pessoa quando nós damos uma importância excessiva aos recursos materiais legítimos mas que não são o objetivo em si claro são instrumentos da edificação desse reino claro nós eu me apego ao instrumento pedagógico que é a matéria e esqueço da lição a gente até comentou isso já em outro café isso aqui é importante saber o seguinte que nós vivemos num mundo material nós temos direito a ter conforto a ter as coisas não vamos ter uma vida de aceta ou aceta não vamos não é isso que é edificação espiritual claro que não o não contato com a vida não é por isso o que precisa ficar bem claro é que isto não é o objetivo fundamental da existência o objetivo fundamental da existência conforme Joana de Anjos já disse em várias obras e que fique bem claro é a autoconquista é o encontro com Cristo interno é isso que nós temos que buscar o resto é como Jesus disse não vos preocupeis demasiadamente com o dia de amanhã a cada dia basta o seu cuidado buscai primeiramente o reino de Deus e a sua glória e o resto será dado por acréscimo ou seja as coisas vêm por consequência é só nós consultarmos a própria consciência não vou nem falar da vida dos outros porque nós estamos todos com os mesmos desafios e a gente vê que por mais que eu tenha nesse sentido alguém tenha uma vida material extremamente confortável não tenha nenhum tipo de sobressalto ou grandes desafios com relação a própria bem-estar fisiológico se nós ficarmos só presos a isso em algum momento da nossa vida aquela história do vazio ela é constante a gente tem tantos depoimentos de gente que depois se perdeu nessa estrada e de repente situações mais espinhosas que não esses do espinho é outro tipo de espinho fez com que a gente voltasse aquilo que efetivamente a gente precisa levar porque já até falamos aqui o que que eu levo dessa experiência breve que é transitória né nem o corpo eu tenho que devolver tudo exatamente até o corpo fica aqui então para não ficar parecendo muito bonitinho essa semente a gente tem que dar valor para ela germinar mas aí tem os espinheiros e que mais como é que a gente em seguida vem o solo bom né o solo bom a semente cai ela é absorvida e ela vai germinar e frutificar a 30 a 60 e a 100 por 1 é o terreno bom agora aí ainda aí cabe uma outra interpretação porque 30 60 já ia lhe fazer mas já que você fez a pergunta já responde exatamente mesmo dentre aqueles que já tem a vivência tá nós temos níveis diferentes de percepção aqueles que reproduzem a 30 por 1 são aqueles que já se dedicaram já se identificaram com a divindade já estão buscando o encontro com Cristo interno mas ainda estão presos a certos vícios do passado coisa e tal talvez nós olha eu já estou ficando mais animado porque você veja bem né a gente apesar de todas as dificuldades a gente tem uma história de perseverança de 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 compromisso né com uma causa então já significa que há aquele compromisso bom esses são aqueles que produzem 30 por 1 poderia produzir mais os 60 são aqueles que já estão melhor e o 100 aquele que já está totalmente integrado com a identificação com a semente é plena é plena são aqueles considerados já cristianizados ou cristificados eu vou fazer uma colocação que você me permita a gente tem essa liberdade é interessante que ele usa o recurso da semente ele não entrega a planta pronta claro olha só que interessante então para que a semente possa germinar tem todo o trabalho do lavrador tem o trabalho do terreno de como é que ele está se preparando para isso e essa semente tem os potenciais a germinação o crescimento a fortificação é um trabalho ativo do ser humano naquilo que a gente poderia chamar de o trabalho pela própria redenção mas um trabalho também de cocriação em segundo plano que a gente usa muito no termo espírita é uma acepção válida dessa interpretação olhando o foco da semente quando ela está nas nossas mãos eu claro eu concordo com isso e admito sim creio que realmente é isso aí veja bem nós temos aí um trabalho conjunto tem o trabalho do semeador o semeador tem que escolher o solo ele tem que lançar tem que preparar o solo e a semente ela por si só ela tem um potencial muito enorme muito grande um potencial enorme e agora ela precisa encontrar as condições necessárias e essa condição está no coração está no coração se a palavra é a própria lei e a gente vê nessa simbologia toda é claro que isso é um processo isso a gente está falando estanque por uma questão didática mas como é que a gente vai dentro do reconhecimento de cada um no seu nível como é que a gente deveria melhor preparar esse coração ajuda a gente a fazer uma reflexão que é uma reflexão muito oportuna é olha só tem um caminho só tem um caminho é a caridade isso aí eu provoquei doido para poder ouvir isso o que que acontece é a caridade não é a prática da caridade caridade é uma prática é o amor em ação é a vivência é a vivência é claro é a vivência mas aí vem uma questão muito interessante Jesus veio aqui nos mostrar qual é a maior das leis o amor na verdade a maior das leis não é o amor é o amar o amor é um sentimento um sentimento por excelência ele precisa se exteriorizar e essa exteriorização ocorre através de uma ação que é o amar que é o verbo o potencial divino ele já é eslatente o potencial está ali porque nós somos criaturas divinas essencialmente filhos do amor essencialmente somos deuses Jesus disse lá repetindo o velho testamento vós sois deuses então e nós somos criados a imagem e semelhança de Deus somos uma manifestação do amor divino muito bem e esse sentimento ele está latente ele precisa se desenvolver por isso que Jesus diz assim brilha a vossa luz nós temos que fazê-la brilhar e como é que nós podemos fazer isso através da prática do bem porque com a prática do bem nós vamos acabar nos transformando em seres bons o simples fato de fazer o bem não significa que nós sejamos bons mas a repetição a insistência na prática do bem nós vamos acabar sendo seres bons aquele indivíduo que é bom dele emana naturalmente o bem só o bem agora nós ao fazermos o bem somos indivíduos ainda relativamente maus que estamos tentando ser bons através da prática constante do bem então e veja bem pegando o exemplo da agricultura isto é um cultivo um manejo com certeza repetitivo dessa lavra a gente fala muito da senda de trabalho e não é só a senda externa porque quando nós falamos coração coração até na cultura judaica ele tinha não só era a sede do sentimento mas era o lugar onde se pensava onde se usava a sabedoria está associado com mente mente então quando você coloca o verbo no sentido do imperativo do verbo da ação nos faz concitar a construir isso enquanto eu faço fora que se eu fizer fora e crio essa capa eu tenho mérito mas eu não fiz a transformação porque quando eu vivencio e eu sinto isso aí você está a caminho do encontro místico com o Cristo interno que talvez sejam estados que a gente perceba com mesgas de luz na postura singela mais forte dos luminares dando um recadinho dos luminares ou dos avatares dependendo da cultura religiosa essa questão por exemplo você falou aí aquele indivíduo que produz a 60 por 1 são esses que já conseguiram a conexão com a divindade só que não é ainda permanente ela acontece por lampejos por momentos ele está quase lá mas não conseguiu e o que produz a 100 por 1 é aquele que está totalmente integrado com a divindade exemplo maior saberia dizer quem será quem poderia ser Jesus o Cristo de Deus e temos exemplos próximos fortes numa palavra de Paulo quando ele diz que já não sou mais eu que vivo essa busca dessa identidade muito forte com a mensagem interessantíssimo essa sua lembrança porque quando ele fala já não sou eu que vive ele não está anulando a personalidade não ele está dizendo que quem vive é o Cristo que vive em mim ele se referia ao Cristo interno entendeu nossa Niraldo eu vou ter que encerrar que pena por conta do tempo estou olhando o nosso reloginho ali mas é isso aí a gente fica com essa vontade da gente pegar tomar mais café a respeito disso é importante esse momento para que a gente reflita e vivencie isso e não precisa ser nenhum PHD não a mensagem do Cristo está acessível aquele coração que vai adquirindo maturidade do senso moral para que a gente perceba essa beleza que é o amar eu agradeço imensamente repetindo eu é que agradeço pela oportunidade que bom é você que nos assistiu um beijo no coração de todos vocês até o nosso próximo café Música 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 Legenda Adriana Zanotto